Muito bom dia, Andréia Santos da Rentejo CM Sox, foi a vencedora da prova feminina, da prova principal, da 21ª prova de atletismo de César promovida pela Vila César e está aqui connosco com a Andréia. Já tinha participado nesta prova, já tinha vencido, regressou agora e em grande. Sim, sim, já não fazia esta prova pelo menos há 3 anos e voltei este ano para ganhar. E como é que correu esta prova? Correu bem, eu já conhecia o percurso, foi controlar. Quando é que participou pela última vez e que também tinha vencido já? Oi, não me recordo, há 3 anos ou parece que fui 2ª, não sei, não me lembro. Como é que define esta prova aqui em César? É uma prova durinha? Sim, é um bocadinho, pelo menos a parte final é um bocado puxadinha, mas pronto, depois sugere-se na outra parte e consegue-se fazer alguma coisa. Decidiu participar? Uns amigos também vinham a competir e então eu decidi vir com eles. E em termos de organização? Muito bom, excelente como sempre, as pessoas muito simpáticas e é uma prova que eu gosto de participar. Parabéns, Andréia, por este resultado. Às meios esteve a acompanhar esta 21ª prova de atletismo de César, promovida pela Vila César. Às meios esteve em direto a partir de César. Obrigado. Obrigado.